Aleluia 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 Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, 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 Aleluia Aleluia Rendei graças ao Senhor Que seu amor é sem fim Diga ao povo de Israel Que seu amor é sem fim Diga aos seus sacerdotes Que seu amor é sem fim Diga a todos que eu temem Que seu amor é sem fim Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia Eis o dia do Senhor Alegres deles o temos Que nos salve e imploremos Alegres deles o temos Bem-vindos a sua casa Alegres deles o temos Nós todos os seus amados Alegres deles o temos Aleluia, 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 Aleluia Aleluia Nossa Páscoa é Jesus Cristo Que foi por nós imolado Celebremos, pois a festa Com o coração renovado Com o fermento da maldade Sejamos purificados Na verdade o Pão sincero Seja entre nós partilhado Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia